E agora, pra finalizar, uma sobremesa de queijo frescal de cabra. Vou fazer pra colocar nessa sobremesa uma calda de frutas vermelhas, tá? A primeira coisa a fazer é bater na batedeira o queijo. Antes a gente vai, ó, dar uma farelada nele aqui, ó. Aqui a gente tem mais ou menos 300 gramas de queijo frescal. Vou colocar uma meia xícara de leite, pra botar um pouquinho menos. Se não tiver dando ponto, se não ficar muito cremoso, você bota um pouquinho mais de leite, tá? Deixa bater aqui até ficar cremoso, tá vendo? Pronto. Agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Quatro gemas levemente batidas. Quatro. Pronto. Vem aqui pra dentro. E meia xícara de açúcar. Limão siciliano, volta a bater. Essa é a consistência, ó. Bem cremosa, ó. Colocar gelatina incolor, um pouquinho de água fria. Dissolva ela aqui. Coloca mais ou menos meia panela d'água. A gente coloca aqui em banho-maria. Olha como já mudou o ponto, ó. Já não tá mais grossinha. A gelatina a gente vai colocar pra dar uma engrossada da nossa sobremesa. uns pedacinhos de queijo e tudo. Agora, a gente coloca na geladeira pra endurecer. Enquanto isso, eu vou fazer uma calda de frutas vermelhas. Tô fazendo aqui com amora, com morango e com frambuesa. Você pode usar a fruta que você quiser, tá? Poderia tá batendo lá no liquidificador pra fazer uma calda. Mas eu não vou bater no liquidificador. Por quê? Porque eu quero uns pedacinhos de fruta em cima da nossa receita. Meia xícara de açúcar. Levantou a fervura, a gente experimenta. Vê que tá um espetáculo, desliga. Deixa aquela sobremesa com queijo na geladeira. Depois a gente joga a calda por cima. Olha que cor. Olha que espetáculo. Não é que ficou muito boa? Eu adorei. Vou pegar mais um pouquinho. Pra vocês, até semana que vem, tá? Tempero de família volta semana que vem.